Nossa Senhora e os milagres do Rosário e ainda as 15 promessas para quem rezar o Rosário todos os dias. Veja agora no programa Apostolado na TV. Muitos milagres já foram alcançados pela oração do Rosário, mas você sabe o que significa Rosário? Rosário significa buquê de rosas. Cada ave-maria bem rezada é uma rosa que oferecemos à Nossa Senhora. São Domingos de Gusmão foi um grande propagador do Rosário no século XIII. Ele recebeu o Rosário das próprias mãos de Nossa Senhora. França, 1214. São Domingos de Gusmão estava rezando, pedindo o auxílio de Deus para combater as heresias que ameaçavam a igreja. Então Nossa Senhora apareceu, lhe deu o Rosário e disse Se queres ganhar para Deus estes corações endurecidos, reza o meu Rosário. São Domingos se levantou e foi até a Catedral de Toulouse, um dos principais focos de heresia da França. No mesmo instante, os anjos começaram a tocar o sino da igreja e o povo se reuniu para ouvir São Domingos. São Domingos estava pregando quando, de repente, o sol escureceu e uma terrível tempestade começou. A terra tremeu, raios e trovões fizeram as pessoas estremecerem. Nesse instante, uma imagem de Nossa Senhora ergueu o braço para pedir aos céus vingança contra eles se não se convertessem. São Domingos, então, começou a rezar fervorosamente e a tormenta passou. Então, os moradores de Toulouse renunciaram aos seus erros e pecados e passaram a mudar de vida e rezar o Rosário desde então. Por outro lado, São Domingos divulgava a devoção ao Rosário por toda parte. Certa vez, ele estava divulgando o Rosário numa cidade chamada Carcassone, mas apareceu um herége que zombava do Rosário e dos milagres. Deus permitiu para castigá-lo que 15 mil demônios se apossassem dele. São Domingos, então, pediu a todos para que rezassem o Rosário em voz alta. A cada ave-maria, a Santíssima Virgem fazia sair 100 demônios do corpo do herege. Depois disso, o homem renunciou aos seus erros e se converteu. Grandes graças também são alcançadas por aqueles que divulgam a devoção ao Santo Rosário. Foi o que aconteceu ao rei Afonso de Leão e Galícia. Ele queria que todos do seu reino usassem o Rosário. Inclusive, ele usava o Rosário. Só que ele mesmo não rezava. Um dia, o rei Afonso ficou gravemente doente. Estava praticamente morto e sua alma foi levada ao tribunal de Jesus. Os demônios o acusavam de todos os seus pecados. Numa balança, os demônios colocaram todos os pecados do rei. Foi então que Nossa Senhora apareceu e colocou o Rosário que o rei trazia na cintura na balança. E o Rosário era mais pesado do que todos os pecados do rei Afonso. Então, Nossa Senhora lhe disse. Como recompensa pelo pequeno serviço que fizeste, carregando na cintura o Rosário, a tua vida será por alguns anos prolongada. Emprega-os bem e faze penitências. Nessa hora, o rei voltou a si e exclamou. O rei Afonso passou a rezar todos os dias o Santo Rosário até o fim de sua vida. Nossa Senhora fez 15 promessas para quem rezar o Rosário com devoção. Veja agora as promessas do Santo Rosário feitas por Nossa Senhora para São Domingos. Quem rezar diariamente o meu Rosário, receberá qualquer graça que me peça. Prometo minha especialíssima proteção e grandes benefícios aos que devotamente rezarem meu Rosário. O Rosário será um fortíssimo escudo de defesa contra o inferno. Destruirá os vícios, livrará dos pecados e exterminará as heresias. O Rosário fará florescer as virtudes e as obras santas. Fará conseguir as almas as copiosas misericórdias de Deus. Desapegará os corações dos homens do amor vão do mundo e os levará ao desejo das coisas eternas. Ó, quantas almas se santificarão por este meio. A alma que se encomendar a mim pelo Rosário não perecerá. Aquele que com devoção rezar meu Rosário, contemplando os mistérios, não será oprimido pela desgraça, nem morrerá à morte repentina. Se converterá se for pecador, se conservará na graça se for justo e será admitido na vida eterna. Os verdadeiros devotos de meu Rosário não morrerão sem os santíssimos sacramentos. Os que rezarem o meu Rosário terão em vida e na morte a luz e a plenitude da graça. E em vida e na morte serão admitidos a participar dos méritos dos bem-aventurados do céu. Os devotos do meu Rosário, que forem para o purgatório, eu os libertarei no mesmo dia. Os verdadeiros filhos do meu Rosário gozarão de grande glória no céu. Tudo o que for pedido pelo Rosário será concedido. Os que propagarem o meu Rosário serão por mim socorridos em todas as suas necessidades. Todos os que rezarem o Rosário terão por irmãos na vida e na morte os bem-aventurados do céu. Os que rezarem o meu Rosário são meus filhos e irmãos de Jesus Cristo, meu Unigênito. A devoção ao Santo Rosário é um sinal de predestinação à glória. Por isso, reze o terço com fé todos os dias. E vulgue na internet, no seu trabalho, para os parentes, para os amigos. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. O apostolado de evangelização Nossa Senhora de Fátima leva a boa nova através da internet. Nós evangelizamos com a WebTV Criança Católica e também com a WebTV Nossa Senhora de Fátima, sem qualquer patrocínio. E precisamos de você para evangelizar mais. Doe qualquer quantia para que a gente possa anunciar Jesus para mais pessoas. Entre no nosso site e colabore. Deus lhe abençoe. Aleluia, 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 aleluia.